Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, estou aqui no Ministério da Educação, o melhor ministro, não da educação, de Estado de todo o tempo, Abraão Weitraub, e nós estamos aqui para falar das escolas cívico-militares, que como vocês sabem, no Estado do Rio, o governo do Estado não aderiu, mas nós nos esforçamos, nos empenhamos, estamos conseguindo levar agora via municípios, via prefeitura, e o primeiro município que vamos fazer esse projeto, que não vai ser piloto, vai ser um projeto de sucesso, vai ser na capital, no Rio de Janeiro, falamos com o prefeito Crivella, esteve aqui conosco, e vai ser um projeto de muito sucesso, agradeço mais uma vez pela parceria. Parabéns, Jordi. Em nome da educação, ministro. Parabéns, Jordi, ótimo trabalho, cara. Obrigado mesmo. Maravilha. Projeto prioritário do governo Bolsonaro, escola cívico-militar, Rio de Janeiro vai ter uma. Em três meses vai ficar pronto, né? Identificar, se não, despulgo da tomada.